Muito prematuro. Deixa eu te perguntar aqui. Aqui é um lugar de resenha. Tu foi pra Inglaterra. Tu falava inglês bem? Falava por causa do treinador. Ah, é? Bob Robson. Não deu nenhuma quebrada, não? Não, não. Quebrar, quebra. Não tem como. Quanto é uma quebrada aí? Quebrar, pô. Quebrar... Eu e o Juninho, a gente quebrava. A gente ria pra caramba. E tem outra... No caso aqui é... Unbelievable. É unbelievable. E a gente falava unbelievable. Isso é inacreditável, né? Aí os caras toda hora falavam assim. E a gente não pescava, os caras. Emerson, unbelievable, cara. Que era unbelievable. Aí, cara... Aí, pô. E a história maneira. Essa aí foi bem lembrada da Inglaterra. Aí eu e o branco no elevador. Tamo lá no elevador, lá em Londres. Em Londres. Aí tem um russão grandão, né? No elevador também. Aí o branco vai e fala. Pô, esses alemães são feios pra caramba. Aí eu falei. Eu falei. Porra, branca. Não é brincadeira mesmo, não, cara. Pô, quando a porta abre, cara. Boa tarde pra vocês. Pô. Eu olhei pro branco ali. Falei, caralho. É brasileiro, cara. Ficamos todos sem graça, cara. Que o branco muito palhaço. E que alemão feio, rapaz. Alemão. Porra, mas que sorte vocês deram, hein, cara. Não, porra, porque eu tenho sorte, cara. Quando o cara sai, o cara foi educado pra caramba. Aí ficamos todos... Ficamos assim, ó. Porra, que bote errado, cara. O cara falou assim, ó. Boa tarde pra vocês também. A gente, boa tarde. E desculpa. Saiu aquele desculpa, assim. E desculpa. Ai, Deus do céu. Mas aí, quebrada tinha muito. É mesmo. O Juninho, porra, a gente, assim... Aí, depois de formular, né, tivemos que reforçar o inglês, né? Porque eu sabia que ele... Se virava, né? É, se virava. Mas depois, não, vamos estudar, Juninho. Vamos estudar, vamos estudar. Até pra gente saber quando eles estiveram falando rápido pra caramba. Pode estar falando da gente que não sabe também. Falando rápido é uma luta. Aí, pô, a professora já começava a perguntar. É, por que você gosta de café? É o inglês, né? Why do you like coffee? Ele, ah... É... Aí, olha pra Deus. Perguntou pra você, Juninho. Porque é good. Não, porque é good. É, não. Because it's black. Porque é preto. Não sabia falar saboroso, gostoso. Porque é preto. Eu falei, porque é preto, Juninho? Pô, tá calado, pô. Juninho, tu tava falando pra gente ali. É teu padrinho, né? Meu padrinho de casamento, é. Meu padrinho. É o meu irmãozão também, pô. Show de bola. Moleque, pô, fenomenal. Ele, seu Osvaldo, Dona Lúcia. Osvaldo Giroudo. Giroudo, é. Porque é Osvaldo Giroudo e Osvaldo Giroudo Júnior. É o Juninho. Entendeu? Aí, pô, a família dele também é espetacular. Dona Lúcia lá, pô. Família boa, família boa.